Fala galera, me chamo Rafa Mota e estou passando aqui para avisar nesse vídeo do lançamento do projeto de loja virtual utilizando o elemento de Cocoblock, tá? Galera, esse é o projeto de loja virtual, essa loja virtual mais completa que eu já gravei. Então, vou mostrar um pouquinho para vocês, mostrar aqui um pouquinho como funciona, tá? Lembrando que o seguinte, esse tipo de loja aqui você consegue criar para você mesmo, ou então se você pretende trabalhar com criação de lojas virtuais, você precisa aprender que eu te mostro aqui dentro desse treinamento, tá? Tem absolutamente tudo que você precisa para se sentir confiante, pegar clientes e ganhar dinheiro. Uma loja virtual como essa pode ser cobrada a partir de 3 mil reais tranquilamente, tá? Estou chutando o valor baixo. E eu vou mostrar para vocês porque pode ser cobrado muito mais que isso, o que ela tem de diferente e qual, por exemplo, a diferença de você assistir um vídeo sobre loja virtual gratuito no YouTube. Qual que é a diferença de você comprar um treinamento e aprender esse projeto aqui que é muito mais profissional e tem absolutamente tudo que você precisa, beleza? Então, vamos lá, sem mais delongas, mostrar o projeto para vocês. Primeira coisa, galera, cabeçalho totalmente profissional, tá? Tem aqui a barra de pesquisa com a página de pesquisa configurada, então, se você precisar de qualquer coisa aqui, a página de pesquisa foi totalmente customizável e eu mostro lá no treinamento como faz. Aqui a gente tem a página da minha conta, a página de comparador de preços, lista de favoritos, temos o nosso carrinho profissional. Aqui temos um mega menu, que isso aqui fica bem bacana no loja virtual e eu mostro passo a passo como que a gente cria esse mega menu aí para você colocar dentro da sua loja virtual, tá? Aqui a gente tem um slider para linkar com as categorias. E qual que é a graça de uma loja virtual? É o usuário achar o produto ou o serviço da maneira mais simples e fácil possível. E a gente utilizando esse tipo de slider em loja virtual, a gente facilita isso. Inclusive com esses blocos quebrando aqui, a gente pode linkar para uma categoria, para um produto específico, fica bem bacana, tá? Isso ajuda a vender mais dentro de uma loja virtual, porque quando o usuário acessa de uma forma mais rápida, fica muito mais fácil dele comprar. Fora que quando o layout está dessa forma aqui, profissional, bonito e moderno, gera mais credibilidade para o usuário efetuar compras dentro da sua loja virtual, tá? A gente tem também esse slide cart aqui, ó, quando você clica, ele mostra um resumo do carrinho e dá algumas opções aqui, ó, para o usuário ir para o carrinho e ir para o checkout ou então continuar comprando. Aqui a gente já tem uma listagem de produtos logo na home. E aí, galera, essa listagem é totalmente profissional e vou mostrar alguns pontos para você. Primeiro, quando eu passo o mouse por cima, tá vendo que ele troca a imagem? Isso fica bem bacana em uma loja virtual. Segundo ponto, veja que ele tem aqui, ó, o comparador e o lista de favoritos. Se eu clicar aqui para adicionar, ele já vai vir para a minha lista de favoritos e eu consigo acessar lá para dar uma olhada. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, tá? Fora que todo esse layout aqui, ó, essas cores, essa paleta de cores, essa tipografia não está aqui à toa, tá? Eu escolhi passo a passo a dedo cada uma delas e eu mostrei como você faz isso. Como gera uma boa paleta de cores, como gera a tipografia, como você faz um briefing para o cliente, como você gera os arquivos para enviar para o cliente, tudo passo a passo, tá? Então, é o treinamento mais completo que vai te dar confiança realmente para criar a sua própria loja virtual ou então ganhar dinheiro com isso. Então, por exemplo, aqui, ó, vou clicar em acessórios, ele já vai puxar o fruto de forma automática dos produtos que estão na categoria acessórios, tá? Aqui a gente tem um design de categorias também, que fica bem bacana em uma loja virtual. É bem interessante que você tenha e eu mostro passo a passo. Tudo isso aqui ele puxa de forma dinâmica. Então, por exemplo, ah, Rafael, eu tenho 20 categorias, você vai colocar aqui e ele vai puxar as 20 categorias, tá? Isso aqui é bem importante a gente ter, ó, entrega rápida, esse tipo de coisa e o nosso rodapé profissional. Aí, galera, quando eu clicar em um produto específico, por exemplo, ele já abre esse single product aqui, que é a página de atividade do produto e aí eu mostro aí como a gente faz isso com o Di2Builder da forma mais profissional possível, tá? E aí, ó, como que fica com todas as informações do produto, essa galeria de fotos aqui totalmente profissional, tá? Descrição, informações adicionais, esse aqui é o padrão de uma loja virtual e a gente coloca aqui de uma maneira muito bem, bem clean, bem bonito, bem feito. E aí, se a gente adicionar aqui, ó, em comparação e o lixo de favoreitos, ele vem pra essa página aqui, ó, comparador de produtos com todas as informações dos produtos, tá? Então, foto, título, descrição, preço, tem tudo aqui pro usuário fazer comparações. Isso aqui é bem interessante pra utilizar, por exemplo, em loja de iPhone ou de celular, ok? E eu mostro passo a passo como vocês fazem. Temos também a nossa lista de favoritos, né? Que o usuário pode colocar os produtos na lista de favoritos, sair, sei lá, e no outro dia ele pode voltar aqui na sua loja virtual e fazer a compra. E eu mostro passo a passo como vocês fazem também. Quando eu acesso a página de loja, ó como ele carrega aqui pra mim. Já com esses filtros, então tem filtro de cor, de tamanho, filtro de categoria, filtro de preço, filtro de pesquisa, então você fala, Félio, eu não sei criar filtro, ou então quando eu crio aí não funciona direito. Nesse curso eu mostro passo a passo como você cria o filtro que não dá nenhum tipo de problema. Funciona tudo corretamente, tá? Aqui é a listagem totalmente personalizada também, ó. Bem bonito, moderno, tá? E vamos supor que eu acesso outra categoria. Ele já puxa no mesmo layout de forma automática. Você vai criar um layout só e mesmo que você tenha, sei lá, mil categorias nessa loja virtual, ele puxa de forma automática pra você, tá, galera? Isso facilita, é, facilita, né? Você consegue criar uma loja virtual em muito mais tempo e aí cobrando o mesmo valor do seu cliente, ó. Olha que interessante. Beleza? Quando o usuário acessa a página de carrinho, é totalmente customizável com a gente, é totalmente customizável também. Eu mostro pra vocês como você estiliza essa página, bem profissional, clean, moderno. E aí ele acessa na página de checkout, você vê que tem todas as informações, o checkout totalmente, aí de alta conversão pra poder efetuar vendas numa loja virtual, tá vendo? Você vê que o layout do checkout, ele é diferente. E por que ele é diferente? Porque aqui eu não quero que o usuário volte pro carrinho, volte pra outra página. Eu travo ele aqui e ele sair daqui só realmente quando ele fizer a compra, tá? Fora que todas as páginas padrão do e-commerce, eu mostro pra vocês como personaliza, então, página de checkout, carrinho, página de obrigado, página da minha conta. Inclusive, vou até mostrar a página da minha conta pra vocês como que ficou, ó. Uma página da minha conta totalmente moderna e completa, tá, galera? Bem-vindo com o nome do usuário aqui, então, o nome que estiver cadastrado vai aparecer aqui certinho, ó. Ah, clique aí nos pedidos. Vai aparecer aqui os pedidos que ele já fez na sua loja virtual. Download, endereço, sai, enfim. Eu mostro passo a passo como a gente personaliza essa página, tá? Então, o legal dessa loja virtual aqui é que ela tem absolutamente tudo que você precisa. É, integração com os correios também, Freenet, de uma forma super simples e fácil, tá? Inclusive, a gente entrega 5 getters de pagamento. Então, você vai ter pix, vai ter boleto, vai ter cartão de crédito. Basicamente, tudo que uma loja virtual que vende milhões tem, essa loja que tem também, tá? Eu me baseei nas maiores lojas virtuais do mundo pra montar esse layout aqui pra vocês. Então, Paco Rabanne, Apple, enfim. Você pode ver que realmente ele segue um design clean, moderno e bonito, tá, galera? Então, se você realmente quer aprender de forma profissional a criar a loja virtual, utilizar as ferramentas mais modernas do mundo, como o Commerce, Elementor e Coco Block, da forma correta, que te dê confiança aí pra pegar site de clientes, cara, você precisa acessar e fazer esse módulo aqui de loja virtual que tá bem completo. Fora que não, o treinamento não só tem esse módulo aqui de loja virtual que já vale o treinamento completo. Você tem também site de imobiliária completo que eu já mostrei pra vocês, com área de cadastro, front-end, enfim, tem tudo lá. E também um site de agendamento online pra clínica médica, com cadastro de doutores, cadastro aí de serviço, enfim, tudo completinho, tá, galera? Então, já acessa o link na descrição, vem fazer parte do treinamento Jet Ninja Pro e aproveita que ele tá com o valor baixo ainda. Eu não atualizei o valor, eu subi esse novo módulo agora e ainda não atualizei o valor dele. Então, já aproveita, acessa lá e vem fazer parte do nosso treinamento. Lembrando que todo o material didático vai estar disponível pra download pra você, você vai ter suporte pra tirar todas as suas dúvidas e esse template completo vai estar disponível pra download, pra você pegar, fazer o download dele, sei lá, e clicar na site do seu cliente, só alterando com o aluno, com algumas informações e pronto. Pronto pra ser vendido aí a partir de 3 mil reais. Então, utilizando o template pronto, em vez de você explicar, por exemplo, sei lá, 20 dias construindo seu aluno virtual, você consegue construir, sei lá, uns 5 dias, muito mais rápido e muito mais prático, beleza? Então, acessa o link na descrição, dá uma olhada lá e vem ser meu aluno. Tamo junto, valeu!